E aí, Joia? Joinha! Seu nome? Thaís Duarte Que personagem? Gente do Liga Fred, de novo! Vamos falar um pouquinho dela pra mim, como é que ela é? Repetindo todos os outros vídeos! Então, a Dick é uma maluca e era uma bandida caçada pela Vivi e pela Kaizen. Ela invadiu um Tomber e a Dick e a Vivi. E a Kaizen não consegue ninguém, né? O conceito dela no jogo é um conceito meio futurista e bem colorido que pode um pouco do conceito normal e balanceia um pouco o conceito da vida. Pra mudar um pouco o que eu falei. Falei diferente. É, sensacional! Bom, vamos falar da roupa, das armas, vamos falar de novo como é que você montou tudo isso. Bom, biscuit, cano de acrílico e leds. Tem nome, né? Essa aqui tem nome, né? É, esse é o Zap. Esse é o Zap. Esse é o Pompom, que eu fiz de papelão, eba e muita luzinha. E esse aqui é o meu querido Pispon, que é feito também com muito vapor, muito papelão e muita tinta. Muito bacana! Você já tá ganhando vários títulos de cosplay, né? É, hoje eu ganhei o terceiro lugar, no anterior eu ganhei o primeiro e no outro o primeiro. Legal, legal. Alguns outros cosplays que você já fez? Bom, eu já fiz da Sakura Haruno, da Yatiru e da Shin. E meu próximo vai ser de nome Riga Spirit. Legal. Contato de internet, Facebook? Thaís Duarte, meu Facebook. Minha página é Thaís Duarte Cosplays. E meu Word Cosplay é Thaís D'Arte. Bacana! Um pote de chuva aqui.